Come on! O que é moço? Isto é um diário do Bonão! Fajece! Querido diário, adivinha quem é que está em Portugal? A Miss Bumbum! Ai meu Deus, 2015! O que é? Chamas? 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 Estafogonado! É, chama-se Suzy Cortez! Oi moço! Nome espanhol, mas é brasileira! Mas dava-lhe na mamãe espanholada! Já que me entendes, claro! A moço foi ao Instagram dela! Já agora, Suzy Cortez oficial! Ai não, bota a ver! A moço, tu olhas para aquilo! Dá-te logo vontade! De quê? Desgalhar bota! Que mel! O que é moço? O que é que eu fazia com aquela traseira? Aquilo parece duas broas, moço! A moço! E eu era o fião brilqueios lá no meio! Ai, Tavinha! Jesus! Eu subisse uma coisa daquelas na rua! Comitere! Caía, pá! Caía, mano! Desmaiava! A minha sorte é que, ao ver aquilo, transformava-me automaticamente num tripé! Se caísse para a frente, estava a segurar-me! Segue-me em tempo, não é? Haja força! Sempre ali a roçar no paralelo! Ui moço! Jesus! Só te digo isto! Suzy! Olha! Vens ter aqui! E a gente trata de assuntos! Tenho uma música para tu dança-as para mim! É assim, ó! É! E vai ser a velocidade 20! Isto é o diário do GUNOU! Tira a Europa!